Foco, força e fé É o que mantém minha vida de pé Sabe qual é? A Isa é mané Tem gente morrendo por causa de Zé Quer vacilão, quer tudo ladão Quer roubar o dinheiro da população Ainda piorou com essa pandemia Que tá destruindo com o nosso mundão Ó, o amor de muitos se esfriou Sei que nessa terra todos tem o seu valor Queria tá suave em toda a sociedade Sem praga nessa cidade pra nunca mais passar dor Eu tenho muita fé que isso tudo vai mudar É só fazer de tempo pra essa vida melhorar Quero a felicidade pra minha comunidade Todas as crianças na escola e seus pais trabalhar Ó, eu só quero pais pra todas as famílias Todos tem um sonho, vai realizar um dia Só ter pé no pai, Deus vê lá de cima Ele que nos guia em toda a nossa correria Eu só quero pais pra todas as famílias Todos tem um sonho, vai realizar um dia Só ter pé no pai, Deus vê lá de cima Ele que nos guia em toda a nossa correria Foco, força e fé É o que mantém minha vida de pé Sabe qual é? A Isa é mané Tem gente morrendo por causa de Zé Quer vacilão, quer tudo ladrão Quer roubar o dinheiro da população Ainda piorou com essa pandemia Que tá destruindo com o nosso mundão Ó, o amor de muitos se criou Sei que nessa terra todos tem o seu valor Queria tá suave em toda a sociedade Sem praga nessa cidade pra nunca mais passar dor Eu tenho muita fé que isso tudo vai mudar É só fazer de tempo pra essa vida melhorar Quero felicidade pra minha comunidade Todas as crianças na escola e seus pais trabalhar Ó, eu só quero pais pra todas as famílias Todos tem um sonho, vai realizar um dia Só ter pé no pai, Deus vê lá de cima Ele que nos guia em toda a nossa correria Eu só quero pais pra todas as famílias Todos tem um sonho, vai realizar um dia Só ter pé no pai, Deus vê lá de cima Ele que nos guia em toda a nossa correria Só ter pé no pai, Deus vê lá de cima Só ter pé no pai, Deus vê lá de cima Sobição, pega a fita